Mas acho que isso que é legal Da gente começar a ter trabalhado junto Começar a trabalhar junto Porque a gente se conhece há muitos anos E a gente nunca tinha trabalhado, a gente nunca tinha feito nada Só bebida e festas Muita droga Muita droga na adolescência Não, não usem Mas a gente nunca tinha trabalhado A gente nunca tinha feito um projeto, nada E aí a gente começou a pensar Nessa ideia do podcast e é isso Vocês também, vocês estão muito alinhadas Tem muita intimidade Acho que isso faz muita diferença Que tudo bem, funciona também Não necessariamente você precisa ser melhor amiga da pessoa que você está apresentando Mas quando tem essas referências Quando sabe mais ou menos pelo olhar O que uma está pensando, o que a outra vai falar Isso faz muita diferença pra gente, pelo menos A gente se conheceu bastante tempo antes também Quatro horas É, aproximadamente três dias Isso é nítido A gente criou uma amizade assim Vocês fizeram intensivão Pior que a gente fez A gente precisa ir tomar um café Pra gente saber o mínimo Uma da outra Eu preciso entender qualquer coisa Meu Deus E aí a gente sentou A gente fechou uma padaria Aí a gente foi pra outra Foi pra uma cafeteria Fechou outra Deu o horário Fecharam A gente não acabou o papo ainda Vamos pra outro lugar É porque sabe quando tá a série E aí tem um plot twist A Cris tava me contando uma história normal Linda Da vida dela Assim construída a minha carreira Do nada, pá, bomba Meu Deus Aí eu falei, peraí Como assim? E o cara, vocês vão querer mais alguma coisa? A cozinha vai fechar E ela não quer Ah, não vai Não vai fechar Ah, não vai fechar Me desse aqui uma cerveja e um café Pelo amor de Deus Na hora que chegou a fofoca boa Imagina Não, não tem como Mas aí vocês fazem bastante tempo isso junto, né? Verdade Então já criou-se, obviamente A gente se entende É E também isso, né? Uma sabe O olhar da outra Pra onde tá indo Eu tava te olhando agora de desespero E você passou E eu passei por cima Como um hidrator Mas eu entendi Não quer dizer que a pessoa vai respeitar Mas quando ela vai perceber Ela vai Ela escolheu passar por cima Eu tava quase chorando Desculpa Não, fiquem paz Gente, faz lenda É que isso vai chegar no dinheiro preto E ele vai adorar Vai amar, Dinho Espero que vocês se sintam honrados Se fizerem um filme do Capitão Inicial Cara, se fizerem um filme do Capitão Inicial Eu Ué, a Kate Blanche não fez o Bob Dylan? Você pode fazer o dinheiro preto Eu visualizei tudo agora Mas eu tô muito emocionada Eu nunca tinha pensado A maior imitação do Dinho é que você tá viva Que o Dinho é o nosso O Dinho sobreviveu Chikungunya Dengue Todo o que é Cai do pau Traumatismo crâniano Como é que pode? Os anos 80 Mas foi agora, né? E ele resistiu os anos 80 Exatamente Como é que pode? Já pegou de um tudo E tá aí fazendo show pra caramba E bem rápido Se o Bob Dylan já tava aqui Quando a gente chegou Há muito tempo Ele é Rainha Elizabeth Ele é Rainha Mas não foi de Rainha Elizabeth ainda, né? Eu amo o Capitão Inicial Eu amo É tipo, você conhece tudo Meio show do Jota Quest Que você vai no show e conhece tudo A pessoa fala assim Vai lá pra você ver Vai pra você ver Exatamente Ai, será a Capital? Gente, é muito bom Eu já fui a vários shows do Capital Fui no show do Jota Quest também Que as pessoas ficam Ah, Jota Quest Eu amo A gente ama A gente foi na gravação do DVD Foi tipo assim Não, é minha banda preferida Da vida Eu amo Eu amo, amo, amo Mas por que a galera subestima um pouco? Porque é muito pop E aí a galera fica meio Assim, de verdade Eu acho que é meio síndrome do vira-lata Porque o Jota Quest é o Coldplay brasileiro E todo mundo ama Coldplay E fica assim Ah, Jota Quest Ah, para Não, é muito bom É muito bom Eu amo Skunk também Vamos falar sobre o meu gosto musical Estamos com elas que amam Banda de rock nacional Mas eu acho que Skunk é mais aceitinho, assim Que é mais coolzinho Ah, pode ser mais cool É, o Skunk Que eu acho que Que acabou, inclusive Pois é, mas Samuel Rosa canta todas as músicas do Skunk Como é que eles dividem esse dinheiro, hein? Eu fiquei pensando Eu sempre penso nisso Que acabou o Skunk, mas ele canta todo sucesso Deve ter Tem que ver os créditos da música Tem que ver os créditos da música Mas pode ser que Assim, se a banda terminou numa boa Que eu também não sei dessa fofoca Mas pode ser que todo mundo tenha direito de usar onde estiver fazendo, entendeu? Pode ser Se estiver fazendo um show, pode usar E paga o direito do show Você canta no show, músicas de Tem que pagar o Ecard De séries que você já fez De novelas Tem que pagar o Ecard É assim, gente Mas não paga Tô brincando, tô brincando, imagina O pior que eu pago Não deveria, né? Tem que pagar, mas eu não faço nada Ah, gente Ficar entre nós Mas, assim Show em teatro Pra, sei lá 500 pessoas Tem que pagar o Ecard Vai que um auditor É muito impossível E muito improvável Que um auditor vá num teatro Pra 500 pessoas Mas vai que Aí a multa é grande Tem que pagar Qualquer cover Aí as minhas músicas não Mas qualquer cover tem que pagar E é melhor Não correr esse risco, né? É melhor não contar Ai, gente Não me pareço Ai, não Que chato Vai dar mais dinheiro Do que o que eu recebia Na bilheteria Uma multa Um processo Então é melhor não riscar Com certeza Beleza Obrigado 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 Obrigado